Boa noite, tio Chico, tudo bem? Eu me chamo Natalia, sou de Jundiaí, São Paulo. Natalia. Tio Chico, eu gostaria de saber por que a concessionária da Afra não expande o seu negócio, não cresce? Faz uns dias que eu estou apaixonada pela Apache 200. E além da Apache 200, tem outros modelos, tem as scooters que são maravilhosas, de maior cilindrada, inclusive. Sim. Perfeitas até para viajar, né? Dependendo aí da pessoa que está pilotando. Mas eu fico indignada. Como que uma marca que tem tudo para crescer e ser forte no mercado não expande seus horizontes? Teria algum conselho que você poderia dar para essa concessionária? Então, Natalia, um beijo para você. Você falou tanta coisa legal, né? Que eu concordo. As motos da Afra são motos boas. Eu chamo scooter de moto também. Tanto as motos quanto os scooters são produtos bons, produtos duráveis, produtos bem feitos. Não vou dizer que são produtos muito avançados comparados à concorrência. Por exemplo, as scooters ainda precisam melhorar muito para poder alcançar uma scooter da Yamaha, por exemplo. Hoje, as melhores scooters estão na Yamaha. Que as que eu mais indico é a X-Max e a N-Max. As scooters da Afra, elas são boas. Boas, mas não são melhores do que essas duas que eu falei. E aí eu cravo, tá? Mesmo. Mas a Dafra, ela dá opções, principalmente em relação ao custo-benefício. São motos mais baratas e muito boas. Eu posso dizer, eu tive uma sitcom extremamente durável. O custo-benefício muito bom. E aí, Nathalia, infelizmente, a Dafra, ela ainda não decifrou o enigma da esfinge dela própria. Ela quer... E é um enigma tão simples, né? Mas ela transformou isso numa coisa muito mais complexa. Ela quer montar moto ou ela quer vender moto? Ela tem que decidir. O Mangangão da Dafra, ele já conversou comigo há uns anos atrás. É um dos diretores, né? Hoje ele não conversa mais comigo. Ele tá chateadinho. Porque esses caras, eles são muito emotivos. Parece que esses caras são homens de negócios, né? Tipo, ah, negócios acima de tudo. Business. No hard feelings. Sem ressentimentos. Aqui é negócio. Não. Todos esses diretores, CEOs, eles não passam de pessoas que levam tudo... Sabe aquele termo das tripas coração? É isso. É levar pro coração. Então eles levam minha crítica pro coração. E ainda bem que eu tenho um canal relevante, que tudo que eu falo cai no ouvido deles. Aí eles ficam mais chateados ainda. Porque tudo que eu tô falando é verdade. Então, Nathalia, eles não querem. É simples. Eles não querem. Porque encontrar empresas, pessoas que podem abrir concessionários ou pontos de venda, PDVs, ou pontos, enfim, pontos autorizados pra vender DAFRA, se consegue. Consegue. O Brasil é grande. Tem empresários que têm interesse. Agora, será que eles querem? Será que a DAFRA quer? Eu acho que não. E eles estão ainda nessa grande dúvida em decifrar o enigma. Vamos vender motos ou vamos montar motos em Manaus? O que é mais negócio? Eles precisam decifrar logo. Porque o consumidor não pode ser feito de idiota. Ele precisa ter confiança no produto. Confiança na marca. E aqui no Brasil a marca precisa expandir. O produto é bom, tá? O produto da DAFRA é bom. Não tem nenhum produto no catálogo da DAFRA que eu critique, entendeu, Natalia? Que eu critique, não. Tem. Mas que eu não indique. A palavra é essa. Eu não indico. Eu indico todos. Faço críticas. Tem pontos positivos e negativos. Mas, é... E aí tem alguns com preço que eu não concordo. Mas o produto é bom. Então, assim, a DAFRA, ela não quer. E é meio vergonhoso isso. Porque é uma marca tão boa. É um produto tão bom. Mas o pessoal da gestão é... É tipo... É a galera boomer. Sabe? Aqueles tiozão boomer. É tudo tiozão. Aqueles caras que não sabem... Você fala... Instagram. O que é isso? É geladeira? Não sei. O que é isso? Rede social. Isso é o quê? É um negócio que os jovens falam? É mais ou menos isso. Entendeu? E eles não acreditam em nada disso. E eles acham que vão vender moto dessa forma. Como era vendida há 30 anos atrás. Então, cada um sabe onde o sapato aperta. E eles acham que vão vender moto dessa forma. Então...